Já comi biscoitinho, agora estamos de volta direto com a coluna para inspiração e o aparador da Andréia. E quem disse que uma mesa estreita não pode receber muita gente? É, Andréia? E quem disse que não pode ter uma variedade grande de comida e bebidas? Pode ou não pode, Andréia? Pode e a gente vai mostrar isso hoje, Angélica. Que delícia! Então hoje nós vamos falar sobre aparadores, é isso? É isso. A gente já vem falando, né, em alguns programas a gente sempre fala, ah, pode usar um aparador e tal. A ideia hoje foi exatamente isso, mostrar o que é um aparador, como ele serve, quando você pode usar ou não. Então por isso que a gente fez essa mesa aqui, proposital, né, numa mesa mais estreitinha que eu tenho aqui na varanda, justamente para mostrar, eu posso usar essa mesa e posso ter o auxílio de aparadores. Bom, isso é muito legal. E nós estamos aqui com seis lugares, não é? Quer dizer, é muito, é um, é muita gente. E essa mesa, Angélica, eu faço aqui em casa. Eu recebo meus amigos aqui. Engraçado porque eu tenho, assim, três, três mesas na minha casa, grandes. Uma de seis, uma de oito e uma de dez. E a queridinha é a mesa de seis aqui da varanda gourmet. Então a gente espreme, vai e todo mundo quer ficar aqui. Então eu já faço isso no dia a dia, quando eu vou receber. Aí eu sempre uso os aparadores, tanto de vidro que eu tenho aqui, que nesse caso eu coloquei as bebidas, tá? Então tem, na mesa a gente já tem os copos e as taças, mas eu coloquei aqui no aparador uma bandeja com copos para água, uma bandeja com taças para a cerveja, uma jarra de suco e uma jarra de refrigerante e o espumante que a gente vai começar, né? A ideia é começar com ele e depois a gente passa para um vinho, né? A cerveja também eu não coloquei ela ali só para não esquentar, mas a ideia desse aparador de vidro é que ele seja para bebidas. E eu coloquei no finalzinho da mesa um aparador para as comidas, tá? Isso é sempre uma entradinha, então eu coloquei ali uma tábua de frios, pães recheados, coloquei damasco e um biscoitinho salgado também, uns outros pães, porque a ideia é essa, mostrar assim que a gente vai começar à noite com alguns petiscos e depois a gente serve o almoço ou jantar, né? Eu estou falando aqui começar à noite, mas pode ser um dia, a gente pode começar e fazer o almoço. E a ideia é depois trocar tudo isso e colocar a comida mesmo também no aparador. Sim, então esse aparador, ele pode ser trocado várias vezes durante o evento, né? E ele serve tranquilamente. Tranquilamente. O aparador, ele é muito usado, né? E antigamente ele era até mais usado. Você tinha sempre na mesa o que eles chamam de buffet, né? Que já vinha o conjunto que você comprava a mesa com o aparador que combinava. O aparador, ele pode ser usado também no quarto, sabe? Numa sala. Então são móveis que você coloca pra te dar um suporte aí e te ajudar. No meu caso, eu tenho esse de vidro e esse de madeira. E o legal, Angélica, é que esse de madeira meu é portátil. Então eu já fiz pensando nas duas mesas de madeira de demolição que eu tenho aqui em casa. Quando eu preciso, eu levo ele pra cobertura. Quando eu preciso, eu trago ele aqui pra baixo. Fica super coringa e ajuda. O pessoal de casa pode falar assim, ah, mas eu não tenho aparador. Uma mesa. Pega uma mesa. Se você não tem uma mesa que você possa trazer, mesinha de plástico, põe uma toalhinha bonitinha em cima. Branca, de renda ou de outra cor que você queira e tenha. E você já tem aí o seu aparador pra te ajudar. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Dá pra receber, dá pra receber bem. É só mesmo pensar o que você quer, né? Aquilo que a gente sempre fala em todo o programa que a gente tá aqui, em toda a coluna. O que você quer nesse dia? É uma coisa formal, informal? Você pode, muitas vezes eu falei de servir a comida, mas você pode ficar só com petiscos. E aí você coloca outros petiscos, sempre usando o aparador como o suporte e a ajuda. E aí os convidados ficam à vontade pra poder se servir, é isso? É isso. Aqui nesse caso, vai estar todo mundo assentado. Porque o espaço é pequenininho, então não tem como ficar transitando muito. Não seria um serviço americano pra todo mundo sair e sentar em outros lugares. Então seria mesmo pra gente ficar nesse ambiente. Mas sim, a pessoa levanta, se serve, volta, ou até mesmo um amigo passa pro outro, pensando que eu tô convidando amigos pra casa. Então assim, tá bonita, tá bacana, tá linda. Mas eu sempre, gente, mesmo que eu tenha a louça mais chique do mundo, eu deixo meu convidado à vontade. Que eu acho que é esse o grande segredo. Ele tem que se sentir em casa, estando na sua casa. Com certeza, isso você faz brilhantemente. Obrigada, querida. Então a gente se encontra na semana que vem, combinado? Combinadíssimo. Um beijo, Angélica. Um beijo, pessoal de casa. Muito legal. E nessa hora dá até fome, né, gente? Então vamos agora falar sobre sopas. Ah, sopas de várias partes do mundo. Olha aí. O prato mais parece uma obra de arte francesa. Debaixo dessa massa crocante, a clássica sopa de cebola. Uma das mais antigas do mundo surgiu em 1651 na França. Naquela época era considerada a refeição dos mais pobres, já que as plantações eram lotadas de cebolas. Com o passar do tempo, a sopa foi ganhando espaço também nos banquetes franceses. Realmente uma sopa de inverno, que a gente come assim o dia a dia. É como refeição, às vezes, porque realmente ela é muito rica. Ela é muito rica. Então é a sopa de todo mundo. E mais que tudo, é uma sopa do final das festas, eu diria. Descemos no mapa até a Itália. Na região de Gênova, temos a minestrone. Minestrone significa sopas, que você pode utilizar produtos que você tem na sua geladeira. Então não tem um ingrediente específico. Você pode juntar tudo e fazer um minestrone do seu jeito. A sopa foi criada por camponeses italianos na época da Grande Guerra. Com pouca comida e temperaturas baixíssimas, eles misturavam o que tinham. Legumes, feijão e verduras. As pessoas juntavam as famílias, cada um com o ingrediente que tinha em mãos, e faziam na praça uma grande sopa para as pessoas compartilharem. Na região da Toscana, a papa ao pomodoro é a mais típica. Tem como ingrediente principal o tomate. Para preparar, o chefe refolga cebola, tomate, cenoura e salsão. Depois acrescenta pão amanhecido torrado. Quando a sopa está quase pronta, ele cuida do detalhe final, o ovo poché. Aqui é água quente, com um pouquinho de vinagre. E você coloca o ovo. Você pode girar a água para que se concentre tudo no meio. No caso, eu estou fazendo da maneira mais simples que a pessoa possa fazer em casa. E deixar cozinhar até o ponto desejado. Diferente das outras, papa ao pomodoro é uma sopa mais densa e também muito saborosa. Da Europa para a Ásia. A sopa que você vai conhecer agora é um prato ancestral tradicional da Tailândia. Chama Tom Yum. Significa sopa azeda. A ideia é servir bem quente, ideal para esses dias mais frios. É um caldo com molho de peixe, camarão, gengibre e temperos asiáticos. É uma sopa que basicamente fala um pouco da culinária do Sudeste Asiático, né? Que é picante, ácido e salgado no mesmo prato. E agora nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, hein? Tchau, tchau.